Foi com o fato verde, cor da esperança, tal como o próprio Real So, que Cláudio Ramos marcou a sua presença na 24ª Gala dos Globos de Ouro. O apresentador voltou a destacar-se pela irreverência com o modelo da marca Bebron, algo que, como sempre, fazia parte do seu objetivo. Gosto sempre de não fazer igual ao ano passado e de não fazer igual ao que os outros homens fazem, disse em declarações aos jornalistas. O porquê de não ter levado a namorada à passadeira vermelha? Cláudio foi visto em diversas ocasiões durante a Gala da SICA à conversa com o namorado. Diogo faria, porém optou por não se sentar a seu lado e por não escolher a sua companhia para desfilar na passadeira vermelha. O meu namorado é capaz de aparecer daqui a bocado, mas acompanhado por outras pessoas. Cada coisa tem o seu tempo. Realçou o vizinho de Cristina quando questionado pelos jornalistas sobre o motivo pelo qual não avou consigo a sua cara a metade. Ainda sobre o amor que neste momento lhe preenche o coração, este voltou a afirmar que é cedo para pensar em oficializar a relação. Relação essa que ficou ainda mais séria quando na semana passada Diogo visitou o programa da Cristina e acabou por ser alvo de algumas piadas por parte da apresentadora. O que lá foi? Foi o musical do qual o Diogo faria faz parte e faz todo o sentido que ia levar, explicou Cláudio, que diz não ter ficado minimamente incomodar com as brincadeiras da colega e amiga. A Cristina, como brilhante apresentadora que é, já sabia da relação há muito tempo e sabia exatamente até onde podia ir. E sabe que um espectador não é tonto e por isso não pode estar ali uma pessoa que me é cúmplice e fingirmos que não é nada? Acrescentou. E se Pedro deixar a passar a ser vizinho de Cristina Ferreira na SIC? Eu adoro o Pedro Teixeira. Acho que há espaço para todas as pessoas. Para dois vizinhos. Para três e para quatro. É um bairro. Cabe muita gente. Disse Cláudio Ramos sobre a possibilidade de o ator e apresentador passar a visitar a estação vizinha. Despreocupado com a concorrência, Cláudio mostra-se feliz com a oportunidade que lhe foi dada para estar ao lado de Cristina Ferreira no programa de sucesso das manhãs Estação de Passo de Arcos. Sinto-me muito feliz. Foi até agora um ano muito bom. Um ano diferente do que eu estava à espera, com um impacto muito maior do que tenho tido até aqui. Há que saber aproveitar a oportunidade e fazer com a oportunidade o melhor possível. É isso que eu quero fazer, afirmou, sem esconder que não pensava um ano passado que estaria aqui hoje. Tchau, 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 tchau.